Como a Kusama e a Polkadot são uma infraestrutura que assim, o Ethereum, eu vou aqui, o Ethereum é essa infraestrutura, eu vou aqui e crio um DEP, eu já sou um DEP aqui, a Uniswap já tá aqui. Agora, a Kusama e a Polkadot são diferentes, elas são uma L0, né? Eu tenho essa estrutura aqui, aí aqui eu crio uma parachain, dentro dessa parachain eu crio os DEPs, posso criar N coisas, é como se fosse cada parachain é como se fosse o Ethereum. Assim, não em proporção, mas eu tô falando assim na tecnologia, cada parachain, então eu tenho a Kusama e aqui eu conecto uma parachain, né? E aqui eu conecto, essas parachains estão todas interconectadas pela relaychain. Então aqui eu consigo criar outras coisas. Como eu tô criando uma coisa que tem mais complexidade, demora mais tempo pra ser criado também. Se eu for criar um DEP, é uma coisa, é mais simples. Se eu for criar a Uniswap, eu acho que não é tão fácil, mas é mais fácil. Se eu for criar uma blockchain, uma infraestrutura, é mais complicado. Se eu for criar uma infraestrutura pra criar blockchains, é mais complicado ainda, entendeu? Então eu vou demorar mais tempo. Então é isso que a Polkadot, Kusama, Celestia, essas infraestruturas, né? A Cosmos, né? Que eu vou criar uma coisa pra criar outras coisas, pra criar outras coisas. Então eu vou demandar mais tempo, mais força, mais energia, eu demando tudo mais, entendeu? Então a Polkadot e Kusama são projetos que a gente enxerga mais de longuíssimo prazo justamente por isso. Você que tá aí, tá querendo fazer alguma coisa, eu te falo uma coisa. Na Burma passada, eu passei da casa do 7G, passei de um milhão de reais. E eu tinha uma carteira com não muitas altcoins, mas Bitcoin etéreo. Só com isso, como eu comprei no momento bom, aplicando DCA, já deu pra mim construir um patrimônio bem bom. Agora pra essa próxima Burma, vamos entrar com mais força, né? Mais diversificado e muito mais pronto, muito mais preparado. Então se você pensa de alguma forma levantar capital com o mercado cripto, construir patrimônio com o mercado cripto, cara, eu falo com toda tranquilidade. É a melhor opção pra você, melhor opção pra você. Porque lá eu vou te dar a base pra você aprender a investir, pra você ter essa consciência de investidor de longo prazo. Eu vou te dar uma carteira pra você colocar isso em prática. São 30 ativos, tá? Fora Bitcoin etéreo, mas 30 ativos. Você pode colocar, tem ativo lá, tem 10 gemas. Pra mim são as melhores gemas do mercado cripto. E eu criei essa carteira com ranking, tá? Ela é ranqueada dos melhores, dos melhores pros menos melhores, que eu falo. Porque assim, todos os ativos que estão lá dentro são bons. Além disso, tudo tem a comunidade no Discord, que eu tô lá toda hora tirando dúvidas de você, dos alunos. Como é que monta a carteira, tal ativo. Comprei esse ativo, o que que eu faço? Tá bom? Tá ruim? Não entro? Sai? Monta? Tira? Coloca? Então tem, tem lá por conta. Se você quer cair pra dentro do jogo, cara, esse é o melhor ambiente que você vai ter, tá? Fala pra experiência própria. Tem 7 dias de garantia, você pode assistir. Se você não gostar, você pode cancelar a qualquer momento. Mas se você for cair pra dentro, o que eu te peço, chega lá dentro, vem com o Espírito de Comunidade, vamos cair pra cima, pra fazer acontecer que lá tá todo mundo pra se ajudar, tá bom?